E aí pessoal, tranquilidade? Vamos pegar a ponte Rio-Niterói, vamos fazer um videozão aqui na ponte Rio-Niterói Quem não conhece a ponte Rio-Niterói, vamos passar nela agora comigo Já vai deixando o like aí, ó Like monstro Quem não é inscrito já vai se inscrevendo aí no canal Dá aquela moral aí pro Bruninho da Crosser Aquela moral E aí filha, vamos? Pode ir, não se preocupa não Tá com a caceta ligada, pisa nessa porra e acelera Ó, chega pra lá também né Caralho, que pica Tem um radar novo aqui ó, sei lá que radar é esse Ponte Rio-Niterói, início Vamos quebrar aqui pra direita Velocidade da via é 80 por horas Vamos respeitar aí a velocidade da via Aqui fica um montão de carro ó, não sei se dá pra ver aí ó Que é o porto Van, tudo zera aí, a economia do Brasil Isso aí tudo vai lá pra fora né, se eu não me engano Os carros que são fabricados, sei lá, se vêm de fora, se vêm daqui Quem sabe comenta aí ó, já é uma parada pra se discutir aí no canal pra quem não sabe Que são esses carros que ficam ali embaixo ali ó Da ponte ali ó, no porto É porto É porto, porto do Rio É aqui que chega a esbagareada toda lá de fora da China Os container aqui ó O navio atraca ali ó Olha lá o navio lá, cheio de container em cima Tudo em inglês, tudo em inglês escrito lá nos container ó Itália, APL, sei lá o que É isso aí rapaziada Poliçada Setor M 25º Batalhão E essa aí é a ponte Rio-Niterói, Rio de Janeiro Isso aí liga Rio de Janeiro com Niterói, essa ponte É uma das maiores pontes né, já construídas Já construída de cimento Né, de concreto Ela é toda de concreto, eu acho 14 quilômetros a extensão dela Toda de concreto É grande pachuchu Pra quem não sabe, há muitos anos atrás né, alguns anos atrás Não sei quanto tempo faz Quando foi construída a ponte né Também não me lembro mais quando foi Vou colocar aí na descrição aí do vídeo aí Dá uma pesquisada Ela balançava muito Balançava pra caraca, vento de 60 quilômetros por hora A ponte balançava muito E aí quem foi instalado, instalaram um sistema de amortecedor nela Aqui debaixo dessa ponte tem um sistema de amortecedor Acho que é mais lá no vão central A subida, que é o vão central, é a subida da ponte Que é por onde passam os navios Então ela teve que ser alta ali pra os navios passarem por baixo Os navios só passam ali, no vão central Que é a parte alta da ponte E aí foi instalado um sistema de amortecedores Que ele compensa esse balanço da ponte E não deixar a ponte balançar Como se fosse um... Um gimbal né Um gimbal, é Um gimbal de drone Que ele compensa o movimento da câmera Pra não balançar uma Osmo Quem tá ligado, tá ligado A ponte é a velocidade de 80 Luz e luz baixa A velocidade de 80 Ali também rapaziada É o aeroporto... Eu acho que é um dos aeroportos mais fodas que tem no Rio É aquele aeroporto ali mano É o Santos Dumont Lá é o Pão de Açúcar Dá pra ver daqui o Pão de Açúcar Aquele morro lá Mais alto ali É o Pão de Açúcar O Cristo é mais atrás ali A direita lá É o Cristo E aquele aeroporto ali é muito foda Acabou de pousar uma pinhão agora Não dá pra ver Mas ele é dentro da água mané Tipo, se o avião não conseguir parar Ele cai dentro da água E a parada parece que não é tão grande assim Olhando daqui Não é tão grande assim não É muito foda se eu for Estamos indo em Niterói não Se eu não me engano eu falei que estamos indo em Niterói No começo do vídeo Estamos indo lá em São Gonçalo Apaziada de São Gonçalo, sal Então, a velocidade da ponte é 80 Tem essas câmeras aqui Não sei se funciona esse radar Não sei onde tem nem radar nisso Não sei se os radares são essas câmeras aí Mas é isso aí, rapaziada Ponte Rio Niterói Vem comigo Fiozinho da Tenerê Salve Igual aqui, ó Tem um sinal de radar Tem umas câmeras aqui, ó Eu acho que é radar, velho Não sei Ou não funciona Falaram que não funcionava esse radar da ponte Depois falaram que ia instalar uns radares aí Que toda a extensão da ponte você tem que andar 80 Se passasse de 80 Tomava multa Mas eu acho que não foi feito isso não Estaleiro Mauá Aqui também tem uns navios da Marinha Aqui é a sede da Esquadra Brasileira Aqui ficam os caras mergulhando aqui Tem uma piscina aqui embaixo Hoje não tem ninguém Olha lá a piscina Os caras ficam ali Não mergulham ali naquela piscina Então é isso Vou filmar a ponte aqui Pra vocês verem até o final Até ali no pedágio Quem não conhece aí, ó Cadê pra ter uma noção Como é que é Então vamos ao pedágio Pedágio de moto é 2,15 2,15 pedágio de moto Aí tem uma baiazinha aqui só pra motos, ó 2,15 pedágio de moto Carro é... Olha a tabelinha ali, ó Carro é... Cadê carro? 2,15 4,30 carro Chegar o dinheiro aqui Tá cheio de bagulho no meu bolso Bateria de GoPro Boa tarde, valeu, vou parar aqui pra guardar esses papelzinhos, pra não jogar na rua né rapaziada, não joga lixo na rua, às vezes eu vejo uns porcão aí do carro jogando latinha pela janela, pacote de biscoito, não faça isso tá, é feio e suja a rua, entope os bueiros, então, tá de carro, já viu o cara abrir a janela do carro e jogar o pacote de biscoito do lado de fora, porque que não deixa lá no carro, o carro tem tanto lugar cara, pra colocar o negócio, deixa guardadinho, chega em casa e joga fora, pô, quantas vezes agarrou sacola na minha moto aqui no retrovisor, agarrou aqui no paralama, por que, nego joga lixo na rua, quantas vezes agarrou sacola aqui, eu peguei, enrolei, coloquei aqui, fiz uma vez que eu tava vindo né, aí agarrou a sacola na moto do cara, eu tava atrás dele, mas sabe o que ele fez, tirou a sacola e jogou a sacola, jogou a sacola fora de novo, aí o que aconteceu, a sacola agarrou na minha moto, agarrou aqui no meu guidom, aí o que que eu fiz, peguei a sacola, enrolei, coloquei aqui ó, cheguei lá na empresa, joguei a sacola no lixo, simples cara, ah, reversível, tá reversível a estrada, perigo, perigo, se esquecer, pega de frente, então é isso aí né pessoal, tamo, tamo indo lá em São Gonçalo, nego acho que isso aqui é radar, isso aqui não é radar, é só tá mostrando a velocidade, eu acho né, até então tá escrito ali, sua velocidade, tá quantos minutos? Doze minutos? Doze minutos tá bom né rapaziada? Vou parar o vídeo por aqui, quando chegar lá em São Gonçalo eu vou gravar mais um vídeozão lá, pra rapaziada que é de São Gonçalo, e tamo junto, quem não é inscrito se inscreve no canal, salve também aí ó, vi a placa ali lembrei pra rapaziada aí de lá da bachada lá ó, bachada Fluminense, e pessoal lá de Natividade Campos, pessoal de Itaperuna, tem alguma rapaziada aí de lá que eu tô ligado, quem tiver também aí ó, Rio Bonito, Itaboraí, Manilha, tamo junto, então é isso aí pessoal, vou parar o vídeo por aqui, valeu, fui!